Opa, aqui é o Guilherme Machado, autor do blog Quero Passar em Concurso. Você quer saber quando será publicado o edital do concurso PNF 2018? Olha só, vou te passar uma informação agora segura e confiável. O diretor-geral da PRF, o Renato Borges Dias, ele tem um Facebook. E na página dele, no Facebook, ele responde as perguntas e comentários de alguns seguidores. E olha só, o que o seguidor perguntou. O edital da Nossa Gloriosa sairá em novembro, senhor diretor? E aqui, a resposta do Renato Borges Dias. É pra sair, ou seja, de acordo com a informação passada pelo diretor, a previsão do edital é ainda pra novembro. Ou seja, até o dia 30 de novembro, sexta-feira. Essa é a previsão do edital do concurso PRF, que vai oferecer 500 vagas com remuneração inicial acima de R$ 9.000. Quer garantir uma dessas vagas? Vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, os links pra você acessar os dois cursos online que foram campeões de aprovação do concurso PRF, beleza? Então é isso, um abraço, tamo junto e até a próxima. Tchau. Tchau.